Hey DJ, eu não sei onde foi o meu grande amor A noite vai ser top, 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 top Menina vem comigo, vamos beber um só Balança, balança, com os braços no ar Encosta, encosta, tu vais adorar Nem és luz que envolve o nosso olhar Nem tu tens o dom de iluminar Mesmo agora da verdade, eu quero ouvir apenas só de ti Se tu me amas para toda a vida Ou se os teus olhos me anulam em ti Se eu pudesse te beijar Apenas por um segundo, eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Faria tudo na vida, pra seres a minha rainha Sou louco, sou louco por ti Eu sou louco por ti amar assim Eu não sei que tenho em Évora Deus deixou escrito no papel Em poucas linhas este amor E onde não quero entender Que vamos de mal a pior Deus deixou escrito no papel Pois ela é nosso protetor E tudo escrito para o mundo Muito bem, melhor Deus deixou Eu sou louco por ti amar Eu sou louco por ti amar